Tem algumas pessoas que procuram cursos, mentorias, outras pessoas buscam na internet informações de como diminuir a quantidade de clientes que negociam o preço dele. E aí você começa a pegar técnicas que funcionam em alguns mercados, mas não necessariamente funcionam no mercado de palestras. Você tende a postar mais nas suas redes sociais porque você viu que para estar no mercado hoje e para as pessoas te conhecerem, você precisa estar na internet. Então você tende a fazer posts nas suas redes sociais para poder ficar mais conhecido, para aumentar o seu raio de impacto no mercado de palestras. Só que assim como você, os outros vários concorrentes seus que também falam sobre os mesmos temas que você e também estão ali no mercado de palestras procurando formas de se diferenciar, também encontraram essas informações na internet. Estão colocando em prática as mesmas coisas que você. Aí o mercado começa a nivelar mais uma vez, porque eu, palestrante, começo a colocar postagens nas minhas redes sociais utilizando os mesmos modelos do Canva, que muitos outros palestrantes também usam, utilizando frases de efeito do mercado, nem de palestras, mas da vida, que é clichê. Muitas outras pessoas, muitos outros palestrantes já utilizam e muitas outras pessoas passam batido ali na hora do Instagram. posts que as pessoas não param para ler. Porque aqui no Instagram, você usa Instagram, você sabe do que eu estou falando. A gente entra e fica aqui, rolando, rolando. Está no story? Você fica aqui, batendo o dedo no story. Pô, são poucas as pessoas que você se interessam em ler o que elas estão falando. São poucas as pessoas que você se interessa em ouvir o story dela, em assistir o vídeo dela. Como você pode ser uma pessoa que o que você fala importa tanto que as pessoas param na sua postagem para ouvir o que você está falando? Definitivamente, frases clichês não vão fazer as pessoas parar para ouvir o que você tem a dizer. Definitivamente, usar os mesmos posts, os mesmos modelos do Canva que vários outros concorrentes seus que falam sobre os mesmos temas. E aqui piora a situação, que falam sobre os mesmos temas que você fala. Não vou fazer as pessoas pararem para ouvir o que você tem a dizer. E aí E aí